Você está no SBT Interior, esse é o Ligado no Esporte, que está de volta na sua televisão. E o repórter Rodrigo Viana, do SBT, lançou na noite de ontem um livro sobre a crônica de futebol. Olha só. A noite de autógrafos foi no Museu do Futebol, em São Paulo. Repórter do SBT, Rodrigo Viana, tem mais de 15 anos de carreira, a maioria de cobertura esportiva. A experiência nos estádios e a paixão pela literatura inspiraram jornalista a escrever a bola e o verbo, o futebol, na crônica brasileira. Eu acho que a crônica vem trazer um pouco isso, trazer a emoção do que às vezes a gente não consegue passar numa reportagem dita mais referencial, mais isenta. Eu acho que a crônica tem essa função. Rodrigo Viana compara textos de craques como Mário de Andrade, Lima Barreto e João Saldanha, para mostrar como a crônica de futebol se instalou na imprensa. E os desdobramentos desse movimento para a literatura e o jornalismo. E olha só que bacana. Começam hoje os Jogos Abertos do Interior, lá em Mogi das Cruzes. A competição é uma das mais importantes do calendário esportivo do ano do estado de São Paulo e reúne também mais de 15 mil atletas de 238 cidades que vão disputar em 25 modalidades oficiais. A cerimônia de abertura, então, vai ser às 7 horas da noite, lá no ginásio municipal. E olha só, vamos começar falando de presidente prudente, que é representada pelas equipes de 9 modalidades. Ao todo, 115 pessoas formam a delegação. Ainda hoje, a equipe de vôlei encara o time de Jacareí e o tênis masculino enfrenta Piracicaba. Assim como o presidente prudente, São José do Rio Preto também está na primeira divisão dos Jogos Abertos. Isso mesmo, a delegação é composta por 630 pessoas e parte dela já está em Mogi das Cruzes. Os demais viajam nos próximos dias. Os rio pretenses, então, participam em todas as modalidades, todas. E tem o apoio também da Secretaria de Esportes do município. Agora, aqui em Aracatuba, a delegação conta com 208 atletas, 30 dirigentes e uma equipe de apoio. A cidade vai disputar 14 modalidades, só que na segunda divisão. E espera trazer, claro, um bom resultado. Uma das esperanças é a equipe de ciclismo. O Ligado no Esporte acompanhou a preparação das meninas. Olha só como foi. Depois de conquistar o primeiro lugar nos Jogos Regionais de Penápolis, a equipe feminina de ciclismo de Aracatuba está fechando mais um ciclo de treinamento, desta vez para disputar os Jogos Abertos. Em busca de bons resultados, as atletas Nayara, Viviane, Tayane e Giovana não param. Aos comandos do treinador Isael, elas pedalam cerca de três horas por dia, movidas pela vontade de vencer. A gente pretende trazer uma boa colocação, não ganhar, porque às vezes tem outras equipes que contratam meninas de fora, mas a gente vai lá e faz o melhor nosso, para ver o que a gente consegue trazer de resultado. Para nós o ciclismo feminino está crescendo, até porque não é muito divulgado, mas estamos crescendo, pouco a pouco mostrando os resultados bons. O coração está disparado, a gente treinou bastante e estamos confiando no nosso treinamento que a gente fez. Giovana é a mais nova na equipe. Há apenas um mês no grupo, ela pretende absorver a experiência das mais velhas e os ensinamentos do treinador para dar o melhor de si na competição. Estou aprendendo muito com as meninas, estou criando bastante maturidade, estou aprendendo demais, experiência também, os conselhos dela. No ano passado, as meninas levaram o bronze nos Jogos Abertos, perdendo apenas para as equipes de Santos e Rio Claro. Neste ano, a disputa na categoria de ciclismo será realizada do dia 17 a 22 de outubro em Mogi das Cruzes. O treinador explica que existem várias modalidades na competição. O ciclismo hoje é dividido em seis modalidades, que é o ciclismo de velocidade olímpica, velocidade individual, é uma prova de curta distância, que é o ciclismo ainda de rua, aí tem uma de longa distância que é a resistência, aí no penúltimo dia é a prova de mountain bike, é uma prova de cascaltre, é uma prova de terra, e no último dia o BMX, que é uma prova de um circuito de 300 metros, seio de obstáculos. E é por meio do comprometimento que o grupo quer conquistar cada vez mais espaço no mundo do ciclismo. Nesse ano, já estão mais animados, mais preparados, né? Então, a expectativa é grande de ir lá e brigar para ficar entre os três primeiros de novo. Muito bem, olha, as meninas então estreiam nos Jogos Abertos nesta quinta-feira. Boa sorte para o ciclismo de Aracatuba, boa sorte para todas as delegações da nossa região nos Jogos Abertos do Interior. Mas agora, acabou o nosso tempo, eu volto às 7h20 da noite, o Ligado no Esporte continua na internet. E qual é o endereço mesmo? Esse aqui, www.facebook.com.br Ligado no Esporte. Você vai lá, curte a nossa página, deixa o seu comentário, que o teu comentário vai aparecer aqui, ó. Na tela do SBT Interior, você é o nosso comentarista. Ontem, olha só que bacana, a nossa página passou das 5 mil curtidas no Facebook. Olha só, quanta gente curtindo a nossa página. Muita gente mandou recado aí, parabenizando a nossa equipe. Mas o Serginho Medeiros, de Rinópolis, ele fez mais, ele fez muito mais. Ele fez uma arte, ele mandou esse desenho pra gente. Olha só que bacana, ele que fez, rapaz. 5 mil curtidas no Ligado no Esporte. Ligado no Esporte, programa legal demais, muito bom, parabéns. Serginho, muito obrigado pela audiência, viu? Obrigado pelo carinho com a nossa equipe. Obrigado pela audiência em toda a região. Obrigado, claro, a todo mundo que curte a nossa página. Se você não curte ainda, corre, tá ok? Você fica com o Flávio Zanio, Televerdade. Grande abraço pra todo mundo. Tchau.